Oi, oi, gente, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo com a nossa série de noob, a Supremo, e é o seguinte, hoje eu fiz uma loucura aí, eu falei que eu só ia voltar quando eu comprasse cash, e eu gastei 50 reais aí de cash pra pegar 2.500 de cash, eu tava com mil reais de cash, mil de cash na minha conta, né, e agora eu coloquei mais 2.500, eu gastei 50 reais, foi tranquilo, não foi tanto, e mano, eu tô bem feliz com o apoio da série, da volta da série, né, que eu tinha parado, Eu vou tá trazendo ela de assim de anão aí, sempre no vídeo da 6, ok? Na verdade eu vou tentar, se não for no da 6, desculpa, mas vai ter sempre de assim de anão, isso eu prometo, e hoje a gente vai comprar, mano, saiu o vídeo a meio dia mostrando que eu sou o Feikinho Craft, não preciso de habilidades nem kits pra ganhar, mas é mais fácil de ganhar com kits e habilidades OP, então o que eu vou fazer? Eu hoje vou comprar alguns kits, algumas habilidades, vou fazer algumas mudanças aqui, e vocês vão me acompanhar, beleza? Bom, muita, muita gente comentou uma coisa que é bem verdade, que é melhor eu me tornar herói, ou seja, gastar esse cash upando meu VIP, do que comprando kit, porque tem kits como esse daqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que é o que eu uso do Enderman, que só consigo usar se eu for Supremo, então vale mais a pena eu ficar, é, tipo, upando o meu VIP, então, tipo, hoje eu vou gastar, eu vou torrar todo meu cash, tá? Hoje eu vou torrar, acho que tem mais de, mais de 70, 80 reais de cash, não sei, então hoje eu vou torrar todo esse meu cash de uma vez só, beleza? O que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é melhorar o meu VIP pra campeão, se eu não me engano, não, herói, desculpa, eu vou comprar ele pra herói, e vou comprar alguns kits, algumas habilidades, algumas coisas aí, então bora lá Beleza, galera, desculpa os meus cachorros latindo aí, mas enfim, vamos pegar aqui a primeira coisa, que vai ser VIP herói, meu Deus, não acredito, ai, tá ativando o produto, será que foi? Foi? Tá ativando o produto ali no chat, meu cash já gastou, por favor, cadê? Cadê meu VIP? Cadê meu VIP? Barra lobby, deixa eu ver, já alterou? Vai, não, ainda não, eu quero, cadê? Não, cadê meu VIP? Eu quero meu VIP, velho, eu quero meu VIP, sério, pera, eu vou ter que relogar, eu acho Foi, 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 moleque, nossa, apareceu pra todo mundo, apareceu pra todo mundo, GG, galera, ó, ó os caras falando no meu hotel, ó os caras falando no meu hotel Nice, galera, boa, 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 GG, galera, mano, ativei o VIP, agora eu estou de herói, moleque Tá aparecendo campeão, mas é porque ainda não atualizou, quando eu trocar de lobby vai atualizar, beleza? Tô de VIP herói, tô tranquilo, agora a gente vai gastar esse resto, uns 1500, tudo em kit e habilidade, ok? Bom, eu acho que eu vou comprar o kit rusher, por quê? Vamos ver aqui como é que ele é Eu queria ver como é que o kit vinha, tá ligado? Na verdade, eu acho que eu vou fazer a evolução do kit ninja, velho, porque eu lembro que era o kit que eu mais usava antes Então, vamos evoluir pro kit ninja? Vou gastar cash ou coins? É 25k de coins? Ah, eu não tenho coins, eu vou gastar tudo em cash mesmo E... Ah, eu preciso ser lendário, mano, caraca, eu preciso ser lendário, velho Tá, então só vai ser da próxima vez que eu comprar kit, mas pelo menos a gente já tem aí o ninja 2, né? Então vamos comprar habilidade, porque habilidade é uma coisa que eu não tenho e eu sinto muita falta de ter O foguete eu só consigo pegar com lendário e o outro que eu uso é o blindado que é campeão Beleza, eu tenho já VIP campeão, então habilidade de blindado ativada, moleque Acabou meu cash, acabou, estou zerado de cash, adeus cash E... Então vamos fazer o seguinte, vamos para as partidas aí, vamos testar aí nossas novas habilidades Então, vamos lá Beleza, galera, vamos para as partidas aí, então, vamos ver se a gente consegue ganhar E... Olha, olha que lindo, olha eu que lindo de herói, velho Nossa, eu sou herói, mano, nossa, finalmente, galera Depois de muito tempo, upei meu VIP E eu espero que vocês estejam gostando da série, velho Porque é uma série que eu pretendo trazer aí por bastante tempo ainda Não pretendo pegar logo o último VIP, né? Para não acabar logo Eu sei que muita gente quer que eu pegue logo o último VIP e tal Mas eu não quero, tá ligado? Eu quero... Eu quero deixar fluir Eu vou comprando os kits aos poucos e tal Para ficar também uma emoçãozinha na série, né? Beleza, peguei um peitoral doidão aqui Ok, fiz de enderpeel, velho Fiz de enderpeel e peguei uma Vanessa Fiz de enderpeel e peguei uma Vanessa Tá, beleza, eu joguei esse pedindo chão, ela não contou, como sempre, né? Já estamos acostumados aí, mas tudo bem Ok Beleza, aí, tô bem Tô muito bem Beleza, já derrubo os dois Já derrubei os dois, nice Calma Vou jogar essa reginha aqui Vou jogar essa reginha aqui No momento que ele desceu, eu vou Boa, derrubei Derrubei, nice Calma Calma que aqui a gente tem que... Opa, e aí, cara? Vamos tirar o print? Tira aí, meu irmão Aí, galera, viu? É assim que se faz Boa, moleque Um, dois, três e... Pronto, já deu Obrigado, mano, tamo junto É nóis Salve pra você, qualquer nick Não sei Calma, espera aí Ele morreu aqui, daí eu vejo É o Wizard Witch Tá, esse cara aqui acho que não vai querer print Ou ele quer? Ah, foi mal, velho Eu não vi Putz, velho, foi mal, mal Gan... Putz Gangueler... Ultra Eu não sei, mano Foi mal, desculpa Mas, enfim Salve pra você, mano Tamo junto Obrigado aí por acompanhar os vídeos Obrigado por saber quem eu sou Isso já é muito bacana Vamos chegar pra lá Ê MPP Tum Ah, ele também tem Vanessa Hum Agora quem comeu a maçã depois ganha Boa, ganhei Vamos pra próxima Ó, o cara falou Manda salve pra mim então Salve pra você, mano Tamo junto E é nóis Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma Beleza, já pega aqui Aqui eu vou... Só tô jogando bem Só tô jogando bem Calma Eu não... Acho que eu não vou conseguir fazer mais uma vez Sem perder nenhuma partida Mas eu já tô jogando bem Beleza Ah, velho Tipo Podia muito ter vindo com uma Vanessa, velho Ah, o cara é hack, velho Ah, peguei cheatado, velho Puta merda, bicho Tá, eu vou deixar as delícias só porque eu mandei salve pro cara Senão eu nem ia deixar... Tipo, é esse tipo de partida que eu corto, tá ligado? Quando eu morro pro primeiro cara e o cara é hack Tipo, eu acho muito... É que, tipo, querendo ou não O cara ele faz isso pra aparecer, tá ligado? E eu deixando isso no meu canal O cara vai tá aparecendo Mas eu vou deixar esse dali Porque eu mandei salve pro inscrito lá Quando a partida acabou Então, né Ia ser meio que vacilo Eu não deixar aquela partida Beleza, vamos vir pra cá Ah, não... Nossa, o cara não morre O cara é imortal O cara sobreviveu ali A situações precárias Calma Opa, ele tinha Matei Meu Deus do céu, eu quase faleci Eu quase morri Ah, meu kit funcionando Olha que lindo Olha que lindo meu kit funcionando Caraca Eu quase morri, mano Meu Deus, foi por muito pouco Foi por muito pouco Por muito pouco Sou ele, pouco Só um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Eu não peguei o meio, velho Isso vai dar uma cagada Mas tudo bem Isso vai ser meio ruim Mas a gente ganha no PVP Beleza Meu Deus do céu Eu quase que achei que eu não consegui Eu quase que morri Do coração Beleza Vamos ver se esse cara já pegou o meio Não, ninguém pegou o meio, velho Ninguém pegou o meio O cara tá indo lá no outro Então eu vou aí nesse dali Ah, boa Aê Boa Vanessa Não Merda Calma Sai, cara Nossa, velho, ferrou Ele tá vindo atrás de mim, certeza Não, ainda não Ainda não, mas ele vai vir Eu conheço os seres humanos Eu conheço os seres humanos Eu sei que ele vai vir Opa Você vai vir? Também 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 que eu tô Ah, o cara é hack também, velho Eu vou deixar isso aqui Só pra mostrar que Né Só tem hack aqui Beleza Vamos pra mais uma Eu vou deixar aquela aí também Porque eu matei dois malucos no início Então tá de boa E outra coisa que eu queria falar É que esse vídeo aqui Acho que não vai ter muita partida Porque É Eu enrolei bastante no início, né Mas eu gosto de mostrar pra vocês Tipo, o que eu tô fazendo nessa conta aqui, né Pra vocês não acabarem perdendo nada, né Acho Acho interessante Que eu mostre tudo E ok Já tão aqui Boa Ah Nice Ai E aí, cara Tudo certo? Tem um peitoral e eu tenho uma calça Não, eu tenho um Ah tá Que susto Que susto, mano Achei que o cara ia voltar da escureidão Opa Nossa, esse kit do machado é muito ao pé Aí Os caras falam que eu só tenho bagulho ao pé Mas olha esses malucos Olha esse maluco Caiu, boa Matei Nossa Não Se vocês falam que eu só jogo de kit ao pé, véi E por isso que ninguém me mata Explica isso aí que eu acabei de fazer Porque o cara tava bem mais ao pé do que eu, hein E aí, cara Ah, quem vai nesse? Hum, terrou Morre, morre, morre Morre, 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 morre Matei Não, morri Morri por causa do fogo Não Eu morri por causa do fogo, velho Beleza, galera Bora pra última, então Ver se a gente consegue ganhar aí a ultiminhas Daqui eu vou tentar jogar um pouco mais sério, tá ligado? Só pra ganhar a última mesmo aí E tal E, ok Vamos pegar aqui Muita gente pergunta porque eu não jogo toda sério, né, véi Porque eu acho que Mais importante do que jogar sério E ganhar todas é ter um bom comentário, tá ligado? Então eu prefiro, tipo, jogar comentando bem Do que jogar sério, tá ligado? Só pra ganhar e tal Só gravo, eu só gravo, tipo, jogando sério Mesmo em vídeo especial, tipo O que eu postei ao meio de dia O cara me chamou de Izzy, tudo bem? Tô acostumado já a ser elogiado, né? Os caras me amam, não é possível Beleza Hum, 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 morreu Boa Nossa, que isso? Chegou um cara do além Que susto, mano Caraca, que susto Ah, os caras vão me focar por causa que eu tô com a Vanessa Calma Calma Putz, véi Caraca, mano Que tensa agora, hein Que tensa agora Nossa, nem sabia que eu tinha a massa dourada Nem eu sabia que eu tinha a massa dourada Aí tô bem Você vai vir, fi Você vai vir, fi Não tenho medo de você, não Calma Beleza Esse cara vai tudo pro meio Eu vou pegar só de rebote Vou pegar só de rebote Esse daqui é de rebote Vem, vem de rebote Vem de rebote Ah, não, véi Morre, morre, morre Bem que ele podia ter uma speed, né, cara? Eu tô sem speed Eu me sinto mal mal jogando sem speed Fujima, boa Fujima Fujima Nice Aí, ó Eu acho que agora já tô protection 2 em tudo Não Protection 1 ainda Mas tudo bem Já é o suficiente Ah, você não tá querendo me trollar, né, cara? Você não tá querendo fazer Ai Nossa, mano Eu fiquei só dando atenção pra um lado, véi Ah, véi Enfim O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like aí embaixo Se vocês querem que eu faça um vídeo, tipo Ganhando todas, igual eu fiz na minha conta principal Aqui Me avisem aí que eu posso tentar jogar um pouco mais sério Mas é que eu dei muita burrice Se eu não escutei o cara vindo É isso É nóis, valeu, falou E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau